E daí, cuidado para não ficar fazendo coisas do tipo assim, olha, por que você bebe? Por que você bebe? Ele nem sabe por que ele bebe, ele vai te dizer que gosta de beber, ele não sabe, isso não é uma coisa, é difícil dizer por que, ah Vitor, é igual dizer para mim, ah Vitor, por que você gostava da Coca-Cola que eu parei de beber? Olha, três semanas que eu não tomo Coca-Cola, estou de parabéns, por que você gostava de Coca-Cola, Vitor? É uma pergunta aberta e errada, por que não tem resposta? A verdade é que eu tomava Coca-Cola porque eu estava ao açúcar, sei lá, eu pensava que é porque eu gostava de Coca-Cola, mas fica claro para mim que não é, não é o caso, o álcool é a mesma coisa, não adianta questionar por que você bebe, mas você pode começar a fazer perguntas abertas sobre os problemas que vão surgindo, por exemplo, olha, você está preocupado com isso que está acontecendo? Você está preocupado com uma pergunta fechada, né? Mas aí você pode, por exemplo, vamos dizer que ontem teve uma festa e aí ele fez alguma coisa muito desagradável, passou vexame lá, sei lá, encheu o saco de todo mundo. Você pode fazer dois tipos de perguntas, uma é, você achou certo isso que você fez na festa ontem? Você achou certo como você agiu na festa ontem? Pergunta fechada. Agora, troca por uma pergunta aberta, o que você achou da festa de ontem? O que você achou da festa de ontem? É a pergunta aberta. Ou outra coisa, o que você acha sobre isso? Como você enxerga isso que está acontecendo? Qual a sua opinião sobre isso que está acontecendo? Você vai forçando um estado mental em que ele é obrigado a pensar.